Retomada da equipe do Emoré, já vem rapidinho, lá na direita vai pintar cruzamento pra dentro da área, já chegou no Wagner, dominou, escorou, pra trás pra fazer o primeiro! Gol! Faz barulho o Índio Capilé! 25 segundos de partida, abre o marcador a equipe do Emoré na finalização do camisa número 8, o Juninho, de pé na canhota, numa jogada pelo lado direito, a bola, você vai conferir no replay, uma retomada de bola da equipe do Emoré, bola na direita, jogada rápida, o Wagner, que é o articulador, entrou na área, dominou com qualidade, botou pra trás e o Juninho encheu o pé canhoto. Movimentação agora com o Juninho, pé na direita, botou a bola ali no Wagner, abertura lá no David Luiz, pé na canhota, chuveirou pra dentro da área, Anderson Canhoto de cabeça, Saulo deixou passar, é gol! Gol! Faz barulho o Índio Capilé! Gol! Do Emoré, Anderson Canhoto, na jogada pelo lado esquerdo do David Luiz, passou por todo mundo, mas não passou pelo Anderson Canhoto, que de cabeça, nas mãos do Saulo, e aí o Saulo não conseguiu defender. Anderson Canhoto, volta no Juninho, volta no Renato, pé na direita, atravessa na frente da área, Léo Canu, um tijolo pro Willian, se atrapalhou, vai sobrando a bola pra equipe do Novo Horizonte, pintou o gol do Novo Horizonte, bateu, é gol! Gol! Faz barulho o Verdão! Lucas, camisa número 9! Depois de uma falha defensiva, a bola atravessada na frente da área, o Léo Canu deu um tijolo pro Willian, que não conseguiu dominar, aí o Lucas pega a bola, dribla, o goleiro que tava caído e bate pro gol! Toca!